O Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão preventiva de Rafael Miranda Caran, suspeito de ter praticado 38 crimes de estelionato no Brasil. A quinta turma do STJ foi unânime no entendimento de que por morar em Orlando, nos Estados Unidos, Caran demonstra que não está disposto a se submeter à justiça brasileira. Caran teria promovido investimentos em fundos falsos durante anos, causando prejuízos aos investidores que podem chegar a 20 milhões de reais. Durante a fase de investigação, ele não compareceu por estar morando nos Estados Unidos, onde se casou novamente, apesar de continuar casado aqui no Brasil. Por isso, Rafael Caran também estaria sendo investigado pelo crime de bigamia naquele país. A defesa argumentou que Rafael mora no exterior, mas tem endereço conhecido e por isso não poderia ser considerado foragido. Mas a quinta turma avaliou que a prisão preventiva está adequadamente motivada, pois há elementos concretos que comprovam a periculosidade do acusado.